Lembra do seu hamster, Herman? Me esqueci de dar comida pra ele. Nossa. É por isso que não aparecemos na luz do sol. Iriam saber que somos diferentes. Você tá... brilhando. Não, são só minhas joias. Beca, eu prometo que enquanto estiver comigo, você não vai se machucar. A gente brincava muito juntos. De médico. Eu me lembro, eu fiz... exame de próstata em você. Edward Suley. Ele é muito gostoso. Mas evidentemente, nenhuma aqui vale a pena pra ele. O que nós gostamos de comer? Cereal de vampiro? Como gosta do tempo? Eu não gosto de... coisas geladas. Então, deve odiar refrigerantes. Pai! Eu sei o que você... Fala. Jonas Brother. Isso aí? Espera o quê? Não, eu sou um vampiro. Era o meu próximo palpite. O sangue foi retirado do corpo e ele tinha marcas de mordida no pescoço. Sabe o que significa? Os Kardashians estão na cidade. O quê? Eu estou fedendo. O cheiro de atum. É, já podemos dizer que quem matou o pescador escolhe não foi um animal. Olha essas pegadas. Isso só significa uma coisa. Canadenses. Ah, Frank, acho que você não sacou a situação. É, é uma foto grande. Comprei um presente de boas-vindas. O que acha? Ah, eu acho que está tentando comprar minha afeição com essa porcaria de lata velha para compensar os anos que negligenciou como pai. Eu disse que ele ia gostar. Você sabe quem nós somos, não sabe? Sim. Vocês são Black Eyed Peas. Ah, qual é? Agora você sai comigo? Agora você sai comigo? O quê? Eu acho que se você parar de acelerar a moto quando eu estou prestes a perguntar uma coisa muito importante, você me ouviria. Tá. O Edward dispensou você e agora não tem par para o baile. Esse vestido ficaria lindo em você. Mas não vai precisar, porque ele te deixou na mata como se fosse ninguém. Alguns de nós têm poderes especiais. A Iris tem visões do futuro. Oh, absorvente. Mas eu não estou menstruada. Mas vai ficar. Vai vir mais cedo este mês. Ah. Ah. Patron, Mário Lopes. Eu sou diferente de você. Eles podem não me aceitar. É como uma vez que meu ex-namorado de Shaw me convidou para ir na casa da avó dele para comemorar a libertação dos negros. Eu estudo no colégio da reserva. Deve ser divertido, bebê, e jogar o dia todo. Olha, eu vou ter que sugar o veneno de você, tá? Isso vai ser difícil para mim. Porque o gosto do seu sangue pode me deixar descontrolado. Mas, por outro lado... Faça isso logo! Ainda está tentando controlar a sua fome por humanos. É bom você descer. Algumas pessoas estão loucas para te ver. Quem quer a chupeta? Boa, garota. Só a sua respiração é o maior presente que poderia me dar. Eles foram adotados pelo Dr. Carlton. Então, não são irmãos biológicos. Mas eles são muito, muito próximos. Nos anos 80, a cocaína estava no auge. Nos anos 90, o grunge. Agora é a era dos vampiros. Está super na moda. Qualquer garota seria sortuda por tu e você. Mas eu não, é claro. Você é como meu irmão caçula gay. Eu mantive seu quarto do jeito que deixou. Legal. Por que tirou a camiseta? Está no meu contrato para tirar cada 10 minutos durante o filme. Onde viu esse corte? No Lésbicas Fantásticas? Não sou muito chegada em baile. Ah, mas eu sou. Fala sério, Becca. O que há com você? O baile é o momento vital na vida de qualquer garota. Eu sonho em ser rainha do baile desde que eu era um espermatozoide nos testículos do meu pai. Eu segui em frente. Já chega de garotas normais. Agora achei alguém tão bizarra quanto eu. Sou Jennifer, futura rainha do baile. Eu vou fingir ser sua melhor amiga, mas se tocar o bilal do Ricky, eu te corto. Desde a puberdade, eu me sinto diferente. Gato! 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 Somos como qualquer outra família normal americana. Só que não temos almas. E andamos pela terra tentando satisfazer uma sede insaciável de sangue. Eles se mudaram pra cá há alguns anos. E são super estranhos. A pele deles é muito fria. Se alimentam de carne humana. E eles dormem em caixões. Talvez sejam canadenses. Ser uma nova adolescente nunca é fácil. Roupas maneiras. Tá comprando na sessão masculina? Dá um tempo pra ela. Eu também usava isso quando eu era virgem. Bombei o acelerador pra pegar. Tem pulga aqui. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah ah, ah 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 Obrigado.